Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre os melhores e piores momentos do Golden Globe, ou em português, o Globo de Ouro. Para começar, vamos falar do apresentador Rick Gervais, que estava apresentando o Globo de Ouro. Ele já apresentou várias vezes. Pelo menos para mim, ele foi um péssimo apresentador. Ele ficava fazendo piada baixa, falando mal do próprio Globo de Ouro e tal. Não sei por que eles escolheram esse cara. O Wagner Moura estava lá, concorrendo pelo melhor ator Inarcos. Infelizmente, ele acabou não ganhando pelo John Hamm, que faz o cara do Mad Men. E, infelizmente, não ganhou, mas ainda tem a segunda temporada de Inarcos. Aqui é a Rui BR. Tivemos a Viola Davis, que acabou perdendo como melhor atriz de série para uma menina lá que chegou dando o Kuki lá, pelo visto que o nome dela é Kuki, na série Empire. E, infelizmente, não ganhou. Ela é uma ótima atriz e acabou não ganhando, infelizmente. Mas, acontece, né? Tivemos a cantora Lady Gaga, que fez American Horror Story Hotel. E ela ganhou como melhor atriz de minissérie, porque American Horror Story é considerada como minissérie por cada temporada. É uma história diferente. Logo, ela acaba sendo considerada como uma minissérie. Ok, e o Globo de Ouro vai para... Lady Gaga, American Horror Story Hotel. E quando ela foi receber o prêmio, ela acabou esbarrando o Nerd DiCaprio, que acabou viralizando um vídeo, um gif, um monte de coisa. E ele até foi se pronunciar numa entrevista, dizendo que nem estava sabendo quem estava passando para receber o prêmio e tal. E como melhor série de drama, está concorrendo Game of Thrones, Narcos e um monte de outras séries. E, infelizmente, o Game of Thrones acabou ganhando, nem Narcos. O ganhador da vez foi o Mr. Robot, que eu não conheço. Mas, infelizmente, acabou vencendo o Game of Thrones. Tivemos também uma homenagem ao desenho Washington, pelo autor que ele é. Ele já ganhou dois Oscars e tal. Ganhou vários Golden Globes. Ele acabou ganhando um Golden Globo, que é um pouco diferente. Por suas atuações, tudo. Por tudo que ele fez para o Hollywood e tal. E quem estava falando lá é o Tom Hanks, que já participou em alguns filmes dele. E foi muito bom ver essa reconsideração de Hollywood para ele. Jennifer Norris ganhou como melhor atriz de comédia ou musical. Foi pelo filme Joy, que ainda não lançou aqui. Mas, não é só. O Leonardo DiCaprio ganhou como melhor ator de drama. Ele fez um belo discurso lá, falando de tudo que ele fez pelo filme e tal. Falou do diretor, que é o mesmo do Birdman. Durante a festa, tivemos o reencontro do Jack e da Rose do Titanic. Leonardo DiCaprio e a Cat Whistler. O Jim Carrey acabou aparecendo por lá. Ele estava carecão e com uma barbona grande. E eles deviam ter colocado ele como apresentador. Porque em dois minutos ele fez bem mais que aquele apresentador fez no show inteiro. Eu fiquei sabendo que ele não estava fazendo filme de comédia, por isso que ele está daquele jeito. É difícil saber que ele não estava fazendo filme de comédia, porque ele é totalmente engraçado. Mas ele estava fazendo filme de drama ou algo do tipo. O Jim Carrey estava lá apresentando o melhor filme de comédia e musical. E quem acabou ganhando foi o Perdido em Marte. Na hora do prêmio lá, até o diretor falou que o Perdido em Marte não tem nada a ver com comédia. Tipo, só a reação dele lá em cima por não ter pirado e tal. Ele se controlou bem, mas acho que não é considerado um filme de comédia. Foi bem estranho ver isso. E o grande vencedor da noite foi o Regresso. Com o melhor diretor, o melhor ator e o melhor filme. O que aconteceu? Eu vou matar o homem e matar o meu filho. Eu não tenho medo de morrer. Eu já fiz. Saíram as indicações para o Flambleza de Ouro e para quem não sabe, é o prêmio que se dá aos piores filmes do ano. E quem está liderando as indicações é Pixels e 50 tons de extinja. Além do Johnny Depp estar lá por Mordecai e Quarteto Fantástico também está concorrendo. Se você curtiu o vídeo, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais para eu estar divulgando e fazendo o canal crescer. Então, é isso aí. Valeu. Falou.